Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, mais uma notícia de Fortnite Mas essa aqui vai ser bem rápida mesmo, não sei se vocês perceberam, eu no outro dia joguei e senti, acho que duas vezes Uns tremores no mapa de Fortnite, na sétima temporada, vocês sentiram isso? Então, tá rolando uns tremorezinhos de terra, rapaz, você tá jogando e de repente você sente a terra tremer Só que, é o seguinte, já tem pelo menos 3 fendas no mapa de Fortnite, 3 fendas já se abriram por causa dos tremores E o que tá se especulando é que com o fim da sétima temporada e a entrada da oitava temporada, chegada da oitava temporada O mapa vai sofrer uma mudança, vou mostrar pra vocês aqui na tela as rachaduras que a galera tá encontrando no Fortnite Dá uma olhada, cara, bem sinistro Então assim, a especulação da galera é que a formação do novo mapa vai ser transformada diante desses, bom, começo desses tremores Provavelmente vai ter um tremor mais forte pra transformar o mapa todo, isso aí é uma especulação E a oitava temporada começa dia 28 de fevereiro Mais uma notícia sobre Fortnite, eu falei que hoje o Fortnite tava bombando, esse vídeo aqui é só sobre Fortnite, saca só A notícia é a seguinte Professor é demitido após jogar Fortnite com seus alunos Poxa, injustiça isso, cara Qual aluno iria gostar de jogar Fortnite com seu professor, ainda mais se ele for bom pra caramba Você pode treinar, pô, show de bola, imagina Na aula de ciência e computação, todo mundo tá aí em rede, vamos jogar Fortnite Aí, pô, cara, ia ser maneiro Mas vou ler aqui pra vocês a notícia Brett Belsky, um professor de educação física do Brooklyn, nos Estados Unidos Foi demitido por jogar Fortnite junto com seus alunos Um porta-voz do departamento de educação do país afirmou ao New York Post Que funcionários da escola não devem interagir com seus alunos online Excerto por razões relacionadas à escola Pô, cara Isso aí ferrou Aí ferrou, como é que você não vai interagir com seus alunos? Cara, é muito esquisito, mas vamos lá Mas é que os americanos têm umas nelas, né Mas a matéria continua Calma que ele se pronuncia agora Belsky, por outro lado, afirma que estava apenas tentando se conectar com os alunos Aí Belsky diz Como professor, você tenta alcançá-los da melhor maneira possível Essas crianças falam sobre videogames Eu disse Se você conseguir terminar esse trabalho, talvez eu jogue contra você Caraca, que maneiro, cara Imagina se eu tivesse um professor assim Eu seria muito melhor no colégio do que Eu não era muito bom Mas eu seria muito melhor do que Eu era Tá certo essa frase? Acho que tá certo Porque eu nunca fui bom, na verdade Mas eu seria muito melhor Se o professor interagisse comigo com o videogame na época Não, calma aí Mas ele não acabou, não O professor ainda diz, olha O professor ainda afirma que disse aos seus alunos Para pedirem permissão dos pais Antes de jogarem com ele Belsky cumpriu a sua parte do acordo de lua no Fortnite Durante 20 minutos com jogadores de 11 e 12 anos em março de 2018 Pô, cara, que maneiro Mas aí, pelo que aqui o relato diz É que uma das crianças falou para os pais que jogou com o professor O pai ficou indignado E foi lá E dedurou com o professor Pô, cara, mas assim Esculacho, muito esculacho Eu ia me amarrar se o professor jogasse comigo Aí, galera, depois da aula Quem tirar nota boa Fizer o trabalho que for maneiro Vou fazer uma partidinha de Fortnite O melhor vai ganhar um sorvete O melhor vai ganhar, sei lá Ponte na prova Ponte na prova é show Ponte na prova seria show Eu ia me amarrar Ainda sobre Fortnite, galera Epic Games quer em procedência de processo de rapper por dança em Fortnite Bom, foi o seguinte A treta foi o seguinte Em dezembro, o rapper Tio Miley Neve seu nome o cara, Tio Miley Entrou com o processo contra a Epic Games Ligando o uso indevido de sua dança Miley Rock em Fortnite Conhecida no popular jogo como Sweep It Vou mostrar aqui para vocês qual é a Sweep It Agora, a Epic Ela respondeu com o pedido de improcedência Na justiça Quanto ao processo E o argumento de que passos de dança Eu falei isso no meu vídeo, hein Passos de dança não são passíveis de direitos autorais E que Sweep It não é uma representação de Miley Rock Cara, eu falei isso no meu vídeo Não tem como você Sei lá, pedir copyright Ó, inventei esse passo de dança Peço copyright Cara, eu acho que isso não existe Isso é maluquice do cara que quer ganhar um dinheiro A todo custo Mas a Epic está recorrendo A Epic também diz Que o Tio Miley não pode confirmar com toda certeza Que a dança Sweep It É a mesma dança de Miley Rock Inclusive a Epic Game aponta Diferença de movimentação e posicionamento corporal Das duas danças Para mostrar que o cara está de má intenção Só quer arrogar o dinheiro Mas essa não é a primeira vez que a Epic é processada não Ela também foi processada pelo Cara do Calton Banks De O Maluco no Pedaço Lembra? Tem aqui no meu canal Vou deixar o vídeo aqui na descrição Eu falei sobre isso também Mas é muito difícil ganhar Eu acho que não vai ganhar não Bom, e aí galera O que vocês acharam da notícia? Gostaram? Querem mais notícias de Fortnite ou outros games? Deixa seu like Se inscreva no meu canal Me siga nas redes sociais Compartilhe o vídeo Deixa seu like de novo Vai lá no Facebook Compartilhe o vídeo Vai lá e só dá o like Na verdade É, vai lá e compartilha Que eu vou deixar o link lá no Facebook também Beleza? Galera, agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho